Então, bom dia, isso, bom dia a todos e a todas, estamos aqui em mais um encontro mensal do nosso grupo de pesquisa e extensão Bessarte, estudo do laço primordial mãe bebê, né, e suas interfaces com a transdisciplinariedade, temos o prazer de termos aqui conosco hoje o nosso querido Nazir Hamad, um colega, amigo, psicanalista francês que eu conheço de muitas datas, né, nos tempos onde eu morei na França e trabalhei também como psicóloga nos hospitais públicos de lá, então nós nos conhecemos, toda a produção que ele tem em torno da clínica do exílio, da questão da imigração, que é um tema bastante importante hoje na realidade da Europa e também que a gente pode fazer várias leituras transversais com as nossas etnias, a nossa diversidade, da nossa cultura brasileira. Então, eu gostaria de dar boas-vindas a Nazir, né, dizer que Nazir é psicólogo, psicanalista, ele tem um doutorado de estado em psicologia clínica em Paris, ele é diretor do Centro Médico Psicopedagógico da ESON, na França, ele é membro da Associação Lacaniana Internacional de Paris, membro da Fundação Europeia pela Psicanálise, tem um prêmio de Chevalier de l'Ordre de Palme, em 2002, ele é o de Palme Académique de 2002, autor de artigos, livros e romances e também foi ganhador de um prêmio Franz Liban, em 2002, com a obra Lanfant Adoptive et Sefamia, a Criança Adoptiva e Sua Família, pela editora De Noël Paris 2002. Então, Nazir, eu gostaria de te agradecer imensamente pela sua presença, né, agora a pandemia nos traz essa oportunidade da extraterritorialidade, eu gostaria de te agradecer por estar lá com nós. A pandemia, ela nos traz essa dimensão da extraterritorialidade através do online, o que nos permite dialogar com nossos co-fére, nossos colegas, nossos amigos e poder fazer esse compartilhamento interessante sobre um assunto que nos toca muito no Brasil, porque nós somos um país muito diverso, com uma grande variedade etnique, com um pluralismo cultural muito importante, e é com muito prazer e alegria que eu te acolio aqui, dentro de meu grupo de recherche, à l'Université de l'État de Bahia. Écoutez, o prazer é o meu também, e eu gostaria de realmente estar em uma presença com vocês, porque eu amo muito o Brasil, eu amo muito o Brasil, e cada vez que eu estava no Brasil, foi um souvenir extraordinário para mim. Então, gente, ele agradece, ele gostaria efetivamente de estar aqui presencialmente conosco no Brasil, teremos essa... honorar essa ocasião, nós teremos certamente essa ocasião de estar aqui. Eu espero. E ele admira muito o nosso país, né, a gente sabe o quanto a Associação Lacaniana Internacional é uma escola de psicanálise, uma instituição que existe há anos, né, e o quanto, quantos laços a gente tem, né, de psicanalistas brasileiros, que moram hoje em Paris, sediados em Paris, que se estivesse, então a gente tem laços muito estreitos com a Associação Lacaniana Internacional, eu já participei de muitos eventos, continuo participando, né, minhas grandes referências estão na Aline, né, o nosso colega aqui, Nazir, o Charles Melman, a Marie-Christine Lasnik, o nosso Alfredo Jerusalinski também, que participa dessa instituição, é membro, o Jean-Jacques Tisler, que já colaborou aqui conosco no Bessart, hoje ele não está mais na Aline, mas teve durante muitos anos, então eu tenho uma grande transferência de trabalho com esses colegas e tenho muito prazer em recebê-los aqui, nessas trocas com o meio acadêmico. Então, Nazir, eu agradeço e eu disse que você é com um grande prazer de estar aqui, para mim e também de outros colegas, nós já tivemos o Jean-Jacques Tisler, que veio ano passado falar do imaginário narrativo, e eu tivemos muitos transferências de trabalho com a Marie-Christine Lasnik, através do réseau de psicopatologia de l'enfant, e, assim, eu tenho realmente um muito bom linha de trabalho, e foi sempre um reperto para mim, a Aline, e de colegas brasileiros que, hoje, estão também a Aline, e que eu tenho grande prazer também em comunicar sempre. Voilà. Um peu commencer a apresentação, nós pudemos começar a apresentação de Nazir, ele me enviou um texto em francês, eu traduzi esse texto na íntegra, e fiz uma projeção dessas passagens que ele vai ler em francês para o PowerPoint, de modo que vocês possam ir acompanhando tanto na oralidade quanto na escrita, e depois a gente vai ter um tempo para as perguntas, para a interlocução, para a participação de vocês. Então, podemos começar. O título é a psicologia da imigração e o estatuto da perda. Tudo começou na África, dizemos. Os primeiros homens apareceram nesse continente e deslocaram-se pouco a pouco para povoar outras terras. Nada os parou. Eles atravessaram terras, montanhas e maris para se instalar em novas terras e prosperar. Quantos eram eles e por que era necessário que eles se deslocassem? Podemos imaginar que eles se deslocavam em razão de mudanças climáticas, as estações ou seguindo as migrações dos animais quando eles tornavam-se caçadores. Talvez ainda, por curiosidade, queriam simplesmente saber o que havia para mais além do lugar onde residiam, seguir o curso de um rio, atravessando um lago ou escalando uma montanha. Eu não sei se tudo isso não é da ordem de um mito e que nada nos diz que o primeiro homem que tem existido enquanto primeiro, como foi o caso de Adão no relato bíblico. Qu'il existia ou não, nada muda em razão da vontade de l'homme de ter, contra o vento e maré, seu relacionamento com a origem. A origem, alguém havia criado, criado ou lançado o que ia ser nosso mundo em sua variedade e em sua complexidade. A questão da origem é desculpa. Se ele tenha existido ou não, nada muda a vontade do homem de resistir contra o vento e maré, sua relação com a origem. No princípio, existia alguém que criou, iniciou ou lançou o que viria a ser nosso mundo em sua variedade e em sua complexidade. A questão da origem é intocável. Essa origem não precisa de se apoiar em uma base real e científicamente demonstrable para ser eficaz. Os homens se referem para se situar em sua comunidade ou religião. Para Freud, l'impression terrifiante de la détresse infantil havia éveillado o necessário de ser protegido, protegido como amado, o necessário que o pai se satisfatou. A reconhecimento do fato de que essa détresse dura toda a vida fez que o homem se comprena à ideia de um pai, um pai, esta vez, mais poderoso. Para Freud, a impressão terrifiante do abandono infantil tinha acordado à necessidade de ser protegido, protegido enquanto amado, necessidade a qual o pai a satisfaz, o reconhecimento do fato de que esse abandono dura toda a vida fez com que o homem se agarrasse à ideia de um pai, um pai, desta vez, mais potente. Freud, futuro de uma ilusão. E depois, Freud acrescentou, nunca o homem renunciaria à crença nesse pai. Esse pai é agora o pai singular, o meu, e que eu aceito tanto quanto possível. É esse pai que assegura uma função paterna para uma criança, uma função que reenvia ao pai da pré-história que cada um encarna enquanto homem para uma mulher e com a qual ele faz filhos. Esse pai jogou para todos como uma referência absoluta à uma paternidade. Isso é uma ficção freudiana que faz da paternidade uma operação linguagem, com, no início, alguma coisa que se diz como em cada conto, era uma vez. de uma operação simbólica. Essa ficção de origem, a encontramos em uma multidão de referências que permitem ao grupo humano de reivindicar uma identidade originelle diferente dos outros. aqui um exemplo inspirado pela pintura. Você conhece certamente os tabelos, os efeitos do bom governo, de Laurent Zetti, em Brugoso, exposados na sala do Conselho de Neuf, do Palais Comunais de Siennes. Essa ficção da origem encontramos em multitudes de referências que permitem aos grupos humanos reivindicar uma identidade original diferente das outras. Vejam um exemplo inspirado da pintura. Vocês conhecem certamente o quadro Os efeitos do bom governo, de Lorenzetti e Ambrosio, exposto na sala do Conselho dos Neuf, do Palácio Comunais de Siennes. Eu queria, Nazir, achar uma imagem do tabelou. Por favor, elas eram muito pequenas, então eu pensei que isso não poderia bem visualizar, mas eles poderão consultá-las depois com o texto. Eu vous consejo todos de regarder esse tabelou porque ele vai nos dar uma infecção extraordinária de como se construisam as referências para cada um. Sim. Gente, eu estou dizendo aqui que eu vou pedir para vocês, depois dessa escuta, dessa live, consultarem no Google esse tabelou, esse quadro do Lorenzetti e Ambrosio. que está sobre esse título aí do texto, é o bom governo, porque o Nazir vai usar esse quadro como metáfora para fazer uma alusão a essa imagem. Eu acho que Boni está tentando. eu acho que ele tentou encontrar a imagem do nosso cheiro, Boni, que é super forte. Boni, obrigado. Eu queria ter colocado a imagem aí no quadro, mas eu não achei ela muito bem definida. se você conseguisse. Ah, ele lhe encontrou. Uau, bravo. Ele lhe encontrou. Muito bom, Boni, obrigada. Ah, voilà. Exatamente. Aí está a imagem, não sei se vocês conseguem visualizar. Eu vou tentar você escrever isso vai ajudar a compreender. Esse quadro se lê da esquerda para a direita. Esse quadro se lê da esquerda para a direita. Isso começa pela figura da sagesse que tinha na mão a Bíblia. De lá, descende. Justo uma pausa. Nazir, porque eu traduzi para a etapa. Começa pela figura da sabedoria, a figura da sagesse que tinha na mão. Mas isso se traduzi já. É porque está nos slides. Está traduzido nos slides, mas como a gente está projetando a imagem, a gente não está visualizando. Então, esse quadro se lê de gauche à droite. que tinha na mão a Bíblia. De lá, descende uma corde que é passada à a figura da justicia com a balance. de lá, a corde passa na mão da concorda apresentada com a mão de lá. os senhores destinados à aplanir a disputa. Depois, a mesma corda chega às mãos de 24 cidadãos que symbolizam o governo de Siennes à l'époque. Enfin, a corda terminou nas mãos de um velho habido no branco e branco, as cores da cidade. À seus pieds se trouvent os jumeaux e a louve que lembram a origem romana da cidade. É interessante, pessoal, porque esse slide vai fazer a descrição que o Nazir traz dessa imagem. Então, depois, eu vou convidar vocês a revisitar a imagem e refletir junto com o texto. Esse quadro, lê-se da esquerda para a direita, começa-se pela figura da sabedoria que segura a mão da Bíblia. Daí, desce uma corda que é passada a figura da justiça com sua balança, o símbolo da justiça. Em seguida, a corda passa na mão da concórdia, apresentada com uma plaina, aquele instrumento nos joelhos, destinada a aplanar as disputas, apaziguar as disputas. Depois, a mesma corda chega nas mãos de 24 cidadãos e simbolizam o governo de Sena da época. Enfim, a corda termina nas mãos de um velho, vestido de preto e branco, as cores da cidade. Nos seus pés encontram-se os gêmeos e a loba, que lembra a origem romana da cidade. É um quadro bem simbólico aí, né? A gente pode ler essa referência aí que o Nazir traz à figura do pai, do pai pré-histórico. Voilà. Voilà l'ideal d'un dispositif solide que souda le groupe e assura a chacun de ses membres un sentiment d'appartenance. La corda é unue par ses demãs, par ses débuts, par ce que fait origine. Cette origine é à la fois biologique e espiritual. Entre les deux, le citoyen tient un bout que fait pour lui lien, disons, lien social. Vejam o ideal de un dispositivo sólido que solda o grupo e assegura cada um de seus membros um sentimento de pertencimento. Isso é muito importante, o sentimento de pertencimento. A corda é sustentada por esses dois extremos, pelo que faz origem. Essa origem é hora biológica e espiritual. Entre os dois, o cidadão segura um extremo que faz para ele laço, dizemos laço social. para construir essa ficção, cada um precisa de alguns repérios, ou seja, de dois tipos de repérios. da primeira sorte é necessário à construção de identidade de grupos tels que a terra, a langue, a religião e a cultura. E a segunda fournir os ingrédients que permitam a cada um de se construir da sua singularidade, tels que filhos ou filles de, descendentes de, de, a partenão, a, e originário de, etc. Para construir essas ficções, cada um precisa de alguns referentes, ou antes, dois tipos de referentes. O primeiro tipo é necessário para a construção da identidade do grupo, tais quais a terra, a língua, a religião e a cultura. E a segunda fornece os ingredientes que permitem a cada um se construir na sua singularidade, tais quais filho ou filha de, descendente de, pertencente a, e originário de, etc. Bref, l'identidade de partenão se faz pela conjugação da ficção familiar com a ficção nacional. com a ficção com a ficção nacional. O ancestral é cada um de nós na nossa ficção em relação a nossos filhos, sejam eles biológicos ou adotivos. quando nós contamos nossas histórias familiares, introduzimos o ancestral como referência. a ficção não precisa de prova tangível para tornar-se eficaz. Aliás, todo conto começa por era uma vez. Nunca vem ao espírito de uma criança nos perguntar quando. A criança não pergunta quando mamãe era uma vez. As crianças sabem, no fundo, que trata-se de um tempo lógico e, por consequência, fica como um tempo aberto. Igualmente, a história de uma nação, é feita de abertura e fechamento. Quando tudo se passa bem no plano econômico e social, o inferno se esquece. Ele não faz parte de nossas preocupações as maiores. Porém, quando isso vai mal para um país, a nação se ferma sobre ela mesma e tenta sacralizar o inferno é, é precisamente, é ele que não ama os estrangeiros. pode passar, e é justamente aí, não sei se pulou algum fragmento, quando tudo se passa bem, eu acho que é esse, quando tudo se passa bem sobre o plano econômico e social, o ancestral, o ancestral, o ancestral, a gente esquece, ele não faz de nossas preocupações as mais prementes. Por outro lado, quando um país vai mal, a nação se fecha nela mesma e tende a sacralizar o ancestral e precisamente aquele que não ama os estrangeiros. isso é muito forte, gente, dá para a gente fazer várias reflexões e conexões. Seguimos. e é justamente aí que reside um dos dramas para os filhos issos da imigração. E é justamente aí que reside um dos dramas para as crianças saídas da imigração. Em tais condições, tudo leva a entender que a nação não as ama e não quer as adotar. Retomemos então o quadro de Lorenzetti Ambrosio. Vamos imaginar que os migrantes que chegam na França ou os franceses expatriados que chegam em outro país portam cada um montagem que funciona para ele e que define seu repério. Cada um vai se encontrar com um montagem que risquem de funcionar em paralelo sem que tenha pontes que permitam aos uns e aos outros de passar do outro lado. Podemos imaginar que o imigrante que chega na França ou francês expatriado que desembarca num outro país traz cada um sua montagem que funciona para ele e que define seus referentes, seus marcadores. cada um vai se encontrar com duas montagens que correm o risco de funcionar em paralelo, sem que haja pontes que permitam a uns e outros passar para o outro lado. O ex-patriado ex-patriado sabe que ele tem um país que lhe oferece um trabalho e que ele resta o tempo de um contrato ou o tempo de um projeto pessoal para o qual ele precisa de o dinheiro para realizar ele. para realizar ele. O ex-patriado sabe que ele está num país que oferece um trabalho e que ele pretende permanecer no mesmo no mesmo no mesmo trabalho no tempo de um contrato ou no tempo de um projeto pessoal para o qual lhe é necessário dinheiro a fim de o realizar em casa. Observamos isso também em imigrantes que estão na França só para ganhar dinheiro. Eles constroem casas nas suas cidades de origem, eles retornam a cada férias nas suas cidades de origem e nos seus espíritos a França fica como uma passagem, como um país de passagem. Em um caso como em outro, não há identificação a um ideal que eles teria atirado e que eles tenha permitido se identificar à cultura desse novo país, à sua história ou à seus grandes homens. d'autres quittem seu país à la recherche de um ideal, um dos idiota dos países que eles eam 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 todo mundo a ocasião de ler livros eam 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 que que eles sejam eam a defender eam que eles a defender ao ponto de tombe sejam e se estabelecem. Todo mundo teve a ocasião de ler livros escritos por pais imigrantes e nos quais eles glorificam o país de acolhimento, sua língua, sua inventividade, o seu povo. existem ainda aqueles que tornaram-se soldados desses países e que se obstinam a defendê-lo ao ponto de, por vezes, fazerem tanto pelo país que caem no ridículo. sejam usbëcos eusbecos eusbecos de l'étre persano de montesquieu que nos l'a appris a um Ele chega na Europa, ele descobre a Europa, ele se merce, ele é eterno, escandalizado e ravi também, mas quando ele está em casa dele, ele não é o mesmo, ele não sabe mais como encontrar sua place e ainda menos sua autoridade, ele commenta impuissante, Ele é o que não conhece em outro país que o seu. É o Uzbek, o herói das cartas-peças do livro de Montesquieu, que nos ensinou pela primeira vez, ele chega na Europa, ele descobre a Europa e seus costumes, ele fica admirado, escandalizado e encantado também, Mas quando ele volta para casa, ele não é mais o mesmo, ele não sabe mais como encontrar seu lugar e ainda menos sua autoridade, ele comenta impotente, feliz é aquele que não conheceu outro país que o seu. Outrement dit, nós não entramos em uma língua e uma cultura de outro, a linguagem e a cultura de outro, quando você a praticado por longas anos e quando você se deixou impregnado por uma cultura de apoio, Isso termina por você afetar profundamente, mesmo se não querendo acreditar, inclusive se não queria acreditar. L'analyste, quando a trabalhado com eles, ele escuta entre as linhas e entre os palavras, e a clínica das pessoas emigrões nos ensinou que deve ser importante para ouvir entre as línguas. Oi, Justin Pôs, dito de outra forma, não entramos numa língua e numa cultura impunemente. A língua e a cultura do outro, quando a praticamos de longos anos, quando vocês se deixam impregnar pela cultura de acolhimento, isso termina por lhes afetar profundamente, mesmo que não se queira acreditar. Boni, tem um próximo slide aí, porque ele avançou um pouquinho mais. As passagens de uma língua à outra... Ah não, c'est bom. Lá tu peux continuer, Nazir. Des passagens d'une langue à l'autre se font par des procédés tels que l'homophonie, la traduction ou la transliteration. L'inconscient jeta des pontes linguistiques entre as langues, e nós passamos de uma língua à outra, sem nos enxergar. As passagens de uma língua à outra se fazem por procedimentos tais como a homofonia, a tradição ou a transliteração. O inconsciente joga pontos linguísticos entre as línguas, e passamos de uma língua à outra, sem se dar conta. L'identidade de uma língua à outra. L'identidade de uma língua à outra. L'identidade de uma língua à outra, sem se construir, certes. Mas esses língua à outra tendência a se confundir com o que relâve de uma reivindicação imaginária, talvez exibida. L'identidade de uma língua à outra. L'identidade de uma língua à outra, sem se desenvolver. E a importância varia em função das preocupações de cada época. Por isso, a identidade necessita de se construir, voire de se reinventar cada vez que ela é feita em dificuldade. De nos dias, a identidade francesa é feita no desafio de se reivindicar. De novo, o grupo se reclama dela sem encontrar, por tanto, a place que ele pensa merecer em seu sangue. Imaginária, por vezes, risível. Esses referentes, esses marcadores, são diversos e sua importância varia em função das preocupações de cada época. Por essa razão, a identidade não cessa de se construir, de se reinventar a cada vez que é colocada em dificuldade. Nos dias de hoje, a identidade francesa é colocada em desafio no sentido de se redefinir. Novos grupos a reclamam sem encontrar, portanto, o lugar que eles pensam merecer no seio dessa cultura. Se sentir a parte n'est pas uma coisa aísa. Quando a identidade da parte conhece as mudanças causadas à a chegada de novo, a Europa se tornou um problema identitário. Mas nós não sabemos sempre como encontrar a Europa. A Europa é a identidade. A Europa é a identidade, ela também, é feita em dificuldade por aqueles que se reclamam dessa identidade, da Europa e da sua especificidade cultural. A Europa é a identidade. A Europa é a identidade que não é elevada de uma voluntad comum, mas que de uma realidade estabele e incontestável. Essa identidade, portanto, um representante. Você, Ulisse. Se sentir pertencer não é uma coisa fácil. Sobretudo, quando a identidade de pertencimento conhece mutações oriundas da chegada de novos chegantes. A Europa se tornou um desafio identitário real, mas nem sempre sabemos como encontrar o europeu tipo, o típico europeu. A identidade europeia, ela também, é colocada em dificuldade por esses mesmos que se reivindicam essa Europa e sua especificidade cultural. A identidade europeia diz respeito a uma vontade comum antes de uma realidade estável e incontestável. Essa identidade há, portanto, um representante, o personagem Ulisses. Olha, eu encontrei esse europeu tipo durante um sujeito em Itália. Eu visitava o museu étrusque em Volterra, quando, de repente, nós nos encontramos em frente às obras dedicadas a Ulisses. Nós aprendemos, então, que o heróis da guerra de Troia seria o tipo europeu. Os comentários explicativos informam que Ulisses é a figura do europeu, na medida em que ele encarne todos os atributos do europeu durante séculos. Tive a oportunidade de ter um encontro quando, de uma estadia na Itália, visitava o Museu Etrusque de Volterra, quando, de repente, nos encontramos faces às obras sagradas, consagradas a Ulisses. Olives do ato falho sagradas, consagradas a Ulisses. Aprendemos, então, que o herói da guerra de Troia seria um europeu típico. Os comentários explicativos informavam que Ulisses é a figura do europeu na medida em que ele encarna todos os atributos dos povos europeus durante séculos e séculos. E voici seus atributos. O guerril é particularmente tenaz, inteligente, sachant falar, diplomate, né, sachant dizer o verdade, mas também utilizar a rúsa como necessário. Ulisses viajar, cherche a entrar em contacto com os outros povos, vai descobrir e compreender. Ele é justo, tenaz, mas implacável em situações que colocam sua vida em jogo. Voilà l'European típico. Então, vejam aí o europeu típico, Ulisses, guerreiro particularmente tenaz, inteligente, sabia se expressar bem oralmente, diplomata nato, sabia dizer a verdade e também utilizar a rúsa, a piada quando necessário. Ulisses viaja, procura entrar em contato com outros povos, quer descobrir e compreender. Ele é justo, tenaz, mas implacável nas situações que colocam sua sobrevivência em jogo. Voilà ce qu'il y a en Europeuens, et voilà tous les ingrédients qui font son identité. Un seul élément manqué, pour compléter le tableau de l'European parfait, Ulisses n'était pas chrétien. La question qui se pose est alors la suivante. Comment, dans l'ensemble de ces traits qui font l'European, de partager ce qu'ils peuvent identifier le français, l'anglais ou l'allemand ? Puis encore, les repères qui servaient à construire les identités nationales diverses et parfois hostiles aux autres Européens, tombent tout à coup, au profit d'autres critères, comme la geographie, la religion, voire la science. Vejam o que é un Europeu, e vejam todos os ingredientes que fazem sua identidade. Un seul elemento faltava para completar o quadro do Europeu perfeito. Ulisses n'était pas cristão. A questão que se impõe é, então, a seguinte. Como, no conjunto desses traços que fazem o europeu, separar aqueles que podem identificar o francês, o inglês ou o alemão? Pior ainda, os referentes e os marcadores que serviram para construir as identidades nacionais diversas e, por vezes, hostis aos outros europeus, caem de repente em proveito de outros critérios, como a geografia, a religião e a ciência. O invente de nouveaux repères que servem à la construção de uma nova identidade. O oublie as fronteiras extérias, as que a traçado por milhões de mortes, para se aproximar de as que a combateu há algumas décadas. dasый aqui. Na verdade, as fronteiras internas finally sabotam orientações quandoyas não fundamentiam problemas. Na france, o que por exemplo, detected marseille e, a pelo único origín ولquo uma tradução luminação em que o鄌 ou 하uti. por les habitants de cette ville. Inventamos novos referentes que servem na construção de uma nova identidade. Esquecemos as fronteiras exteriores, aquelas que traçamos às custas de milhões de mortos, para se aproximar daquelas que combatemos há algumas décadas. Entretanto, fronteiras internas vêm suplantar as fronteiras externas quando essas não trazem mais problemas particulares. Na França, por exemplo, ser marseillais implica ora a cidade de origem, mas, sobretudo, uma conotação não muito agradável para os habitantes dessa cidade, às vezes um tanto quanto pejorativo. Éter Corse ou Auvergne, éter Chti ou Parigo, Parigo, c'est-à-dire os Parisiens, Chti, c'est os habitantes de l'íl, nos renvois cada vez à uma realidade regional diferente, mas principalmente uma realidade subjetiva que impõe uma diferença parfois crítica lá onde uma identidade nacional e se pode vir tudo aplanir. Nós podemos multiplicar os exemplos e descobrirmos cada vez que esse outro está lá para dar à minha cidade uma respeitabilidade e à minha pessoa uma reconhecimento de sua pequena diferença. Ser Corsa ou Dalvérnia, que é uma outra região da França, como a gente tem as nossas diversidades regionais, ser do norte, da região de Lille, que a gente fala Lestie, ou Parigo, os parisienses, nos reenvia a cada vez a uma realidade regional diferente, mas, sobretudo, a uma realidade subjetiva que impõe uma diferença por vezes crítica lá onde uma identidade nacional é suposta vir tudo planificar. Podemos multiplicar os exemplos e descobrimos cada vez que esse outro está lá para dar à minha cidade uma respeitabilidade e à minha pessoa um reconhecimento de sua pequena diferença. Portanto, podemos materializar a identidade europeia o tanto que queremos, e vamos encontrar e cada vez a enredir. Isso nunca será isso, porque há sempre algo que vai relativizar a notion de identidade. A referência a esse hero para falar de o que seria o europeu tipo é um bom exemplo de a batedidade identidade porque ela oferece de traits de carácter imaginário que muitos outros povos podem revendicar legítimamente. Em todo caso, o imaginário é um ingrediente majeiro na construção de identidade e os antropólogos não se vão apontar. Em resumo, podemos materializar a identidade europeia o quanto quisermos e encontraremos a cada vez algo mais a dizer dela. Não será jamais isso, porque haverá sempre alguma coisa que virá relativizar a noção de identidade. A referência a esse herói para falar de quem seria esse europeu típico é um bom exemplo da bobagem identitária porque ele oferece traços de caráter imaginário que muitos outros povos podem também reivindicar legitimamente. Eu acho que ele avançou um pouquinho sobre o outro slide. Pode passar, Bona. Isso, acho que é aí. Eu me proposto aqui de revenir de resolver a questão da dete porque não há de identidade nacional ou comunitária que não se inscrito na dete. É plutôt o refus da dete que faz o conflito. Eu acho que pulou algum slide. Não, acho que é esse mesmo. Nazir, eu acho que estamos na parte de dizer que fazer de esses dois pôles. Sim, sim, é isso. É isso. É por isso que eu proposto de fazer uma leitura pessoal da hipótese de Freud. D'accord. Então, vamos nos reviver sobre o que fazer o que fazer Bona ou anterior. que fazer de esses dois pôles de Lorenzetti que Lorenzetti identifica à origem espirituais e biologiques. Faut-il l'adopter en tant qu'origine vraie para cada nation ou faut-il rejeter? Minha resposta é simple, ni l'un ni l'autre. On pode se referir en tant que signifian fundador. que fazer desses dois polos que Lorenzetti identifica à origem espiritual e biológica? Quadro de Lorenzetti. Seria necessário adotar enquanto origem verdadeira para cada nação ou seria necessário os rejeitar? Minha resposta é simples, nenhum nem outro. Podemos nos referir enquanto significantes fundadores. Freud, na sua hipótese de totem e tabu, ilustra parfaitement esta construcción ficcional avec uma dimensão espiritual de um côté e uma dimensão biológica de um outro e, no meio, a famosa corde tenue por os 24 c que se constitue autour do muro de l'ère grande dôme. Freud pose l'hypothese d'un acte originel structurant e a necessité par la suite de sa reproduction como quelque chose que viene asseoir e renforcer les liens sociales. Cela amène donc Freud a introduire de d'autres mortes dont celui de Moïse como fondateur de groupes específicos e le meurtre do père singulier le père d'Oedipe como fondateur de subjetivité a famosa corda sustentada pelos 24 aqueles que se constituem em torno do assassinato de seu grande homem. Freud coloca a hipótese de um ato original estruturando a necessidade por conseguinte de sua reprodução como alguma coisa que vem assentar e reforçar o laço social. Isso leva Freud a introduzir dois outros assassinatos, o de Moisés como fundador do grupo específico e o assassinato do pai singular, o pai do Édipo, como fundador da subjetividade do homem enquanto sujeito. Seulement, as coisas não são simples. Esse troitão constitutivo de um sujeito humano da sua cultura resta uma visão de o se lhe como de um cronologico. Suposar que tudo a começado pelo o o o o o o o o or 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 ressemble à mes yeux à une démarche religieuse où la question de l'origine est réglée une fois pour toutes par la croyance en un autor sacré tout puissant au quel on prête des actes et des intentions. Totem et tabou n'est envisageable comme hypothèse que si les trois temps sont loués sans primauté désant se les autres. As coisas não são tão simples assim. Esses três tempos constitutivos de um sujeito humano na sua cultura guarda uma visão do espírito se os lemos como acontecimentos cronológicos. Supor que tudo começou pelo assassinato do pai da horda parece aos meus olhos uma iniciativa religiosa onde a questão da origem é resolvida uma vez por todas pela crença em um outro sagrado onipotente ao qual presta atos e intenções. Totem tabu só é admitível como hipótese se os três tempos são enodados sem primazia de uns sobre os outros. posé que à origine il y avait un père e que ce père a été tué a mangé devient en quelque sorte l'hypothèse de quelqu'un qui peut en parler tout en son passant. Lacan nous dit que cette hypothèse repose sur il faut vraiment faire attention à ce qu'il dit Lacan là. Cette hypothèse repose sur une notion strictement mythique en tant qu'il est la catégorisation même d'une forme de l'impossible voire de l'impensar à savoir l'éternisation d'un père à l'origine dont les caractéristiques sont qu'il aura été tué. Propos que na origem havia um pai e que esse pai foi assassinado e devorado torna de alguma forma a hipótese de alguém que pode falar disso ao tempo que pode também se passar de o falar. Lacan nos diz que essa hipótese se sustenta sobre uma moção estritamente mítica enquanto que ela é a categorização própria de uma forma do impossível ou do impensável a saber a eternização de um pai na origem cujas características são que ele teria sido assassinado. Lacan problemas cruciais. Cette position de Lacan é très importante parce qu'elle a introduit une coupure entre l'acte supposé et ses conséquences logiques. Cela revient à dire que la mort de seu père, son meurtre supposé par ses enfants, n'est pas concomitant avec l'instauration de la loi. Ce père mythique, c'est quelque chose qui n'intervient d'un aucun moment dialectique que par le truchement du père réel lesquels viennent à un moment quelconque remplir le rôle et la fonction et permet de vivifier la relation imaginaire et lui donner sa nouvelle dimension. Essa posição de Lacan é muito importante porque ela introduz um corte entre o ato suposto e suas consequências lógicas. Isso nos faz dizer que a morte desse pai, seu assassinato suposto pelos filhos, não é concomitante à instauração da lei. Esse pai mítico é alguma coisa que não intervém em nenhum momento dialético apenas pelo intermédio do pai real, o qual vem a um momento qualquer preencher o papel e a função e permite vivificar a relação imaginária e lhes dar sua nova dimensão. lh status de seu pai é que a été mort. A suivre Lacan etc., nous découvrons qu'il a une position tout à fait radicale en ce qui concerne ses montages fictionnels. Il l'adopte certes, mais il s'arrête longuement sur les quelques nuances que Freud y introduit. C'est ainsi, par exemple, que nous apprenons que si Freud fait des Moïse en Égyptien, c'est pour repudier ce que j'appellerais la racine raciale du phénomène, la psychologie de la chose. Lacan ajoute la voie de Freud procède à hauteur d'homme et pas d'un homme qui fait classe. Vous voyez, c'est très important. Sinon, on va tomber effectivement dans l'incarnation de quelqu'un sur laquelle la fiction va se baser. Voilà. Donc, l'estatut de ce père est qu'il est sempre mort. À accompagnant Lacan dans ce terreno, descobrimos qu'il existe une position complètement radical no que concerne a essa montagem ficcional. Ele adota certamente, mas ele se detém longamente em algumas nuances que Freud introduz. É assim, por exemplo, que aprendemos que se Freud faz de Moisés um egípcio, é para repudiar isso que eu chamaria a raiz racial do fenômeno, a psicologia da coisa, o triunfo da religião, e a Lacan acrescentar a via de Freud procede à altura do homem e não de um homem que faz classe. É aquela coisa que a gente diz, a lei é sempre a metáfora do pai morto. Sei que no pedia que la luar se fugiu la metafor do père morto. Si en effet Freud fait de Moïse un égyptien, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a des références à l'origine que dans la mesure où celle-ci est posée comme divisée. Autrement dit, une part est à jamais perdue. Le monothéisme devient sous sa plume une histoire d'héritage. Et en tant qu'héritier du monothéisme d'Akinaton, Moïse devient redevable. Donc, pour Freud, il ne pouvait pas s'agir d'origine clairement définie et situable historiquement. Et cela revient à dire que nos références souffrent d'une entame qui introduit la question de la dette symbolique. cette entame fait de nous de dupe du signifiant. Freud, avant Lacan, apparaît comme ce dupe-là. si na sua pluma uma questão de herança. E enquanto herdeiro do monoteísmo de Akineton, Moisés torna-se devedor. Então, para Freud, não tratava-se de origem claramente definida e situável historicamente. Isso nos leva a dizer que nossas referências sofrem de um começo que introduz a questão da dívida simbólica. Esse começo faz de nós enganados dos significantes. Freud, antes de Lacan, aparece como esse engano. La psicologia de la chose é le domaine de la revendication comunitária que donne à si tenent la pretension à inéjouissance exclusive d'un autre appelé à venir combler imaginairement ce qui fait malaise. En cela, l'égo devient à l'image de l'enfant qui joue et aspire à se maintenir exclusivement dans une juissance avec son autor matem A psicologia da coisa Après se empurrar no parler sobre cette psicologie de la chose serait bien nazir monsieur Odebar Depois eu pedi a ele para falar um pouquinho mais dessa psicologia da coisa o que ele chama de psicologia da coisa eu gostaria também de ouvir um pouco mais mas já estamos chegando ao fim do texto a psicologia da coisa é o domínio da reivindicação comunitária que dá a seus partidários a pretensão a um gozo exclusivo de um outro chamado a vir preencher imaginariamente o que faz mal-estar e nisso o grupo se tornou a imagem da criança que goza e aspira se manter exclusivamente no gozo com seu outro materno seu grande outro materno Dire redevable implica a meu sens des conseqüências inevitáveis A primeira concerne a primauté des symboliques Se Si on veut dire que le symbolique est premier c'est que le sujet y est pris doublement d'abord par l'interdit qu'il instaure et par l'impossible qu'il génère ensuite L'impossible est à entendre ici non pas comme le contraire du possible mais comme étant le réel Si on part du postulat qu'au début était le verbe Ce verbe n'est le verbe des personnes L'incarné nous laisse entendre que l'identité du groupe se construit de cette référence à la chose non plus comme étant définitivement exclu par les signifiants mais comme étant le corps même du signifiant et la chair de la chair de chacun des membres du groupe Je crois que ça explique ce que c'est la chose là Non ? Oui, oui ça explique Réviandrat Désir devedor implica segundo meu ponto de vista duas consequências inevitáveis à questão da dívida simbólica com o pai A primeira concerne a primazia do simbólico Se podemos dizer que o simbólico é primeiro o sujeito é preso nele duplamente Inicialmente pelo interdito que ele instaura e pelo impossível que ele gera em seguida O impossível deve ser entendido aqui não como o contrário do possível mas como sendo o real o real como impossível aquilo que a gente não consegue nomear Se partimos do postulado que no princípio era o verbo uma frase bíblica Esse verbo não é o verbo de ninguém Encarnar o verbo nos deixa entender que a identidade do grupo se constrói a partir dessa referência à coisa não mais como sendo definitivamente excluída pelo significante mas como sendo o corpo mesmo do significante e a carne da carne de cada um dos membros do grupo Isso me amende a dizer que quando nós falamos de identidade estamos forçando ao peito do impossível impossível de dizer o que a constitucido para um sujeito e por um grupo o que a constitui para um sujeito ou para um grupo Podemos multiplicar as referências em torno da questão da identidade língua comum religião costumes e terra e nós descobrimos que nós contamos uma história como fazemos aos nossos filhos a história nos a aprendiz que cada vez que nos fugimos de identidade de um repérimento que se vê exclusivo e decisivo libera os monstres nos e nós não nos não 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 nada a ração pura como era o Alemane antes da II guerra mundial a guerra de língua como belgique por exemplo a guerra de religião como era no palco em Irlanda e como é o que atualmente no Oriente ou encore a guerra de culture que opposa un civilizado ou non civilizado são exemplos éloquentes da monstrosidade identitária identidade n'est jamais quelque chose de figé l'identidade nationale é mouvante é dynamique ela cesse de se construire à l'image de l'évolution do mundo que l'entouro plus aucun pays n'est plus à l'abri de la sauvagerie agressive de notre monde moderne de ces faits il n'y a plus d'identité nationale tranquille a história nos ensinou que a cada vez que nós fixamos congelamos a identidade num referente ou marcador e sequer exclusivo e decisivo nós liberamos um monstro em nós e não controlamos mais nada a raça pura como foi o caso da Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial a Guerra das Línguas como na Bélgica por exemplo a Guerra das religiões como foi o caso nos Balcãs na Irlanda e como é o caso atualmente no Oriente Médio ou ainda Guerra das Culturas que opõem um civilizado do não civilizado são exemplos eloquentes da monstruosidade identitária aí a gente vai avançar um pouquinho no outro slide Boni porque ele avançou um pouquinho no texto isso a identidade não é nunca alguma coisa congelada fixa a identidade nacional é móvel e dinâmica eu achei isso assim muito interessante ela não cessa de se construir a imagem da evolução do mundo que a circunda que a rodeia nenhum país está mais livre da selvageria agressiva de nosso mundo moderno por essa razão não há mais identidade nacional tranquila esse mito dessa identidade nacional tranquila e pura é um mito ok l'euro l'euro l'américa l'australia e d'autres reçoivent un flux l'euro 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 en accord l'euro safu l'euro 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 Face a essa imigração, a Europa encontra-se diante de um dilema doloroso. Seria necessário reconhecer um Islã europeu ou seria necessário o recusar puramente, simplesmente? Dito de outro modo, poderíamos fazer a aposta que o Islã europeu seria a imagem desse continente. Um Islã de tolerância e respeito à sua laicidade. Se sim, o admitir no seio da Europa seria a escolha menos má. L'Islã em França e na Europa não é o fruto do hasard. C'est l'Europe des empires qui est allée à la rencontre de musulmans en Afrique du Nord, comme au Moyen-Orient. Sans oublier l'Afrique et l'Inde. L'Islam en Europe, c'est le fruit de l'histoire commune. On ne peut pas causer un acte et rester à l'appri de cet acte. On peut oublier l'histoire, mais l'histoire n'oublie pas ce qui pensait le faire à leur guise. O Islã na França e na Europa não é fruto do hasard, não foi por acaso. Foi a Europa dos impérios que foi ao encontro dos muçulmanos na África do Norte, como no Oriente Médio. Isso é muito interessante, essa passagem do texto do Nazir. Foi a Europa dos impérios que foi ao encontro dos muçulmanos na África do Norte, como no Oriente Médio. Sem esquecer a África e a Índia. Todo o processo das colonizações. O Islã na Europa é fruto dessa história comum. Não podemos colocar um acte e ficar ao abrigo de seu acte. Ça c'est très intéressant, Nazir. J'ai beaucoup aimé cette partie. On ne peut pas poser um acte e ficar ao abrigo de seu acte. Podemos esquecer a história, mas a história não esquece aqueles que pensavam a fazer ao seu breu prazer. Voilà pourquoi, quando nós falamos de l'immigration, de l'intégration e de l'identité nationale, ele vai precisar guardar em nosso espírito que a identidade não tem nada que a materializar para a fixar, como o fixador que fixa uma fotografia de maneira definitiva. L'identidade não tem algo que a materializar. ela se constitui em torno de um vazio. E aí ele conclui. Vejam por que, quando falamos de imigração, de integração e de identidade nacional, será necessário guardar em nosso espírito que a identidade não tem nada que a materialize para fixar. Como o fixador fixa uma fotografia de maneira definitiva. A identidade se estrutura em torno do que cai, do que fracassa. E isso é verdade para o francês de origem, o francês típico, ou francês de origem migrada. Então, a identidade, a origem, é sempre uma busca em torno de uma ficção. Está sempre perdida. E que a gente não cessa de continuar sempre buscando. En fait, Nazir, l'identité, c'est toujours inquieta de cette origine que reste mythique e que é toujours perdida. E que on est toujours à la recherche. E você, os brasileiros, é o exemplo tipo. Quem é o antigo de um brasileiro? Nós, brasileiros, somos o exemplo típico. Quem são os nossos ancestrais? É a dizer, você construiu a identidade brasileira em torno de um vidro. É a dizer, você pode contar, Larissa, talvez você seja de origem italiana, outras de origem libanais, outras de origem portuguesa. E talvez, há ainda, há alguns brasileiros de origem africana, há alguns de origem indiana, e assim por diante. Mas com esses assuntos de população, você conseguiu construir algo. E isso é construído algo dentro de um vidro, dentro de um vidro. Você pode referir a sua história familiar, a sua história, a sua história, a sua origem. Mas não é isso que construiu o Brésil. O que construiu o Brésil, é, efetivamente, é a qual cada um renuncia para construir um coletivo, uma identidade nacional. E se você olhar, mas o que construiu essa identidade nacional? E, justamente, isso é o vidro. Então, eu vou traduzir um pouquinho esse comentário final do Nazir, no sentido, assim, o que é que constitui, de fato, essa identidade nacional, se a gente traz aqui para a nossa realidade brasileira, né? Ela nunca é fixa, como ele apresenta aí no texto, ela nunca se materializa concretamente. Por mais que a gente tente estudar histórias, estudar as narrativas, os documentos biográficos, ela é sempre construída em torno de um vazio, né? Porque essa diversidade, né? Nas origens, ela vai fazendo com que a gente recomponha, né? Cada um, na sua singularidade, na sua narrativa pessoal, na sua história de vida, uma identidade, né? Por mais que a gente, os movimentos sociais, eles reivindiquem algo de um resgate, de uma identidade nacional, de alguma traçabilidade, de elementos que fazem referentes, marcadores sociais. Isso é estruturante, sobretudo quando a sociedade vai mal. A gente precisa se remeter sempre. Mas a ênfase que o Nazir traz aqui no texto dele é sempre essa referência a que, por mais que a gente faça essa traçabilidade cronológica na história e que a gente fale de povos originários, da diversidade, das nossas marcas de raízes históricas, há um ponto mítico aí. Não há como se buscar índices literis, né? Ao pé da letra, essa traçabilidade. Porque ela já se perdeu, ela já se diversificou num coletivo, né? E esse coletivo diversificado, ele constitui uma nova identidade, uma brasileira que é feita de uma diversidade incrível, né? De uma espécie de polifonia de culturas, de raças, de etnias, de origens diversas. E na Europa isso se faz na apresentação do Nazir de uma maneira mais flagrante, né? Por conta da história de séculos aí, de guerra, quando ele traz a figura do Ulisses como esse europeu típico, né? Porque a Europa hoje vive essa minicidade, né? Essa coisa da imigração, né? Dos países que passam por situações assim mais críticas e que esses imigrantes chegam. E como que eles estão acolhidos, né? Nesses países onde eles imigram. E um dos pontos que eu estava discutindo com o Nazir, quando eu o convidei para esse tema, é justamente assim, né? O que acontece quando alguma coisa fracassa nessa transmissão também? Porque não é que a gente esteja dizendo a identidade e a origem, ela não precisa, ela é buscada sempre, né? Mas essa traçabilidade, ipsis literis, ao pé da letra, dentro de um tempo cronos, histórico, ela é quase que um mito, não é uma ficção, né? Ela é construída no relato e na singularidade de cada um. Ela é... Eu me lembro de uma frase de Melman, Nazir, eu me lembro de uma frase de Melman, quando ele havia apresentado um documentário autour do Lidish, da língua juíva. Eu fiz um comentário agora com o Nazir, de um documentário apresentado muitos anos atrás pelo Charles Melman, sobre o Lidish, por exemplo, que é a língua falada oralmente pelo povo judeu, que não é a língua escrita, né? Como que a língua falada, ele vai trazer essa dimensão, uma língua falada é a língua sagrada, ou seja, naquela... No sentido de que o mito é sempre o relato do mito, né? O que um paciente conta para a gente numa sessão de análise é a versão narrativa singular dele da sua própria história. O relato de um sonho é como esse sonho é contado, independente desse sonho estar sendo contado, na íntegra, tal qual ele se reproduziu, finalmente, na realidade, não importa, né? O mito é sempre o relato do mito. Eu fiz um rapport na discussão, Nazir, com a história, que o mito é sempre o récit do mito. O rêve, quando a gente ouve o rei, de um paciente, é sempre o récit do seu rei. Independente do fato, que o rei não nos interessa, na limite, se o rei é contado tal que ele se reproduziu ao momento do rei, que o rei produziu. Não importa, essa origina é perdida. E tudo isso, é a investigação, é a investigação, de qual vai ser o nosso rei personal, de nossa própria história. Voilà, tu vois, Larissa, tu viens de falar de la psychologia de la chose. La psychologia de la chose, en quelque sorte, on peut en parler sur un niveau, au niveau des signifiants, quand Lacan define les signifiants, en tout cas, ce n'est pas seulement une invention à Lacan que les signifiants et les meurtres de la chose, c'est-à-dire qu'entre les signifiants et la chose, il n'y a plus de lien. Les signifiants n'ont plus aucun lien avec la chose. Les signifiants ne signifient plus la chose. Sim, essa relação arbitrária que o nazi resgata, quand Lacan traz, n'y a plus de relation entre le significante et la chose. Le significante, il s'est déjà dividi par la chose, il s'est à lures, né, j'escapou, j'en a plus de lien entre le significante et la chose. La natureza même, la arbitrariedade et le significante, ce que représente un sujet pour un autre significante, qui est toujours perdée. Il n'y a pas de lien entre le significante et la chose. C'est ce que l'on appelle la psychologie de la chose, entre un significante qui irait se coller à la chose en soi. J'ai essayé de leur résumer ce que l'on appelle la chose. Et sur un autre plan, c'est justement le plan de revendication de l'origine. À l'origine, il n'y a rien. Ce n'est qu'une fiction. Quand vous parlez de votre histoire, vous parlez de la première génération, deuxième génération, troisième génération. Et après, c'est quoi ? C'est une fiction que les générations ont transmise d'une génération à l'autre. Il y a une transmission d'une fiction. Maintenant, quand on dit à l'origine, il y avait les Gaulois. Mais qui sont les Gaulois ? Comment ? C'est aussi une façon... Les besoins de chaque nation, les besoins de chaque famille de se référer à quelqu'un qui serait comme à l'origine de cette ligne ou à l'origine de ce pays ou à l'origine de cette culture. C'est une vision religieuse, plutôt. Exactement. C'est très intéressant. Ce qu'il nous a dit, c'est justement ce point de que à l'origine, il n'y a rien. A origem, grosso modo falando, é uma ficção. Et quand on compte à nos enfants, 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 aux enfants, aux enfants, aux enfants, aux enfants, à nos enfants. Et c'est un fio condutor que va se traçant, et chacun va contant au seu modo. Donc, ce resgate fiel à une origine quasi que idealizada fica quase que algo da ordem do impossível, né? Por exemplo, o que representa os gauleses para a França? Quem são esses gauleses, né? Legault-lui, os gauleses. Então, é sempre perdida essa origem. Essa busca dessa origem, no seu termo mais específico e, eu diria assim, colado com a cronologia histórica dos fatos, ela é quase que da ordem do impossível. Ela é sempre perdida. É um esforço identitário. Nós precisamos estar sempre nessa busca dessa origem em marcadores sociais, referentes, que nos dão esse sentimento de pertencimento e de continente no que a gente é, de onde a gente veio. Mas essa origem, na sua essência, ela é mítica. E o que Nazir tenta dizer é justamente isso. Esse ponto mítico, esse ponto perdido, ele está na mesma proporção do abandono primordial. Quando o bebê humano, ele nasce, ele cai no mundo, né? O Neidercom, ele cai nesse guinho de linguagem. E são esses outros simbólicos que vão dar os primeiros marcadores a ele. Mas os marcadores que vão se presentificar nos discursos dessas alteridades aos seus modos, né? Aos seus sabores, com as suas cores, com as suas especificidades, né? Por isso que a gente diz assim, o mito é sempre o relato do mito. E quem conta a história? Quem conta a boa versão da história? A história é contada. Então, sempre tem alguma coisa que se perde aí no tempo. Eu faço, Nazir, uma alusão à a questão de o que você apresentou no trabalho, da história do bebê, de esse abandono primordial, de esse bebê que chuta, que tombe, né? Isso significa que, em paralelo a essa estressa primordial, nós trouvamos também, na mão, essa quete incessante de essa origem, paradoxalmente, de uma forma de querer retrasar algo, de que o que me representa, em torno que sujeito da minha história. Mas é sempre uma tentativa de recomposição de uma origem que nunca foi perdida, e que é, efetivamente, uma quete permanente de essa traçabilidade, paradoxalmente, a esse status de abandão primordial, de uma espéciência do bebê humano, de linguagem, que tombe dentro desse bão de linguagem. E é isso que nos sauve, efetivamente, o que sauve o filho? O que sauve o filho, é que ele chuta de sua place de um filho imagino. E o que sauve a criança? É que ele cai desse lugar, dessa criança imagina, é isso que o salva também, quando ele cai desse lugar, dessa criança imagina, que os pais ideais... Sim, e se ele se cola nessa idealização, nessa fantasmatização imaginária imaginária dos pais, tais quais eles projetaram, ele certamente se encaminharia para uma construção autística ou psicótica. Sempre que a gente diz na clínica psicanalítica da infância, há sempre um fosso que separa essa criança imaginária e essa criança que se presentifica, essa criança real que se apresenta da identidade humana. Então, há um fosso, há um lapso de tempo aí, sempre perdido, e pela própria condição de sermos de linguagem, há algo que está escapando aí, a essa origem mítica, que a gente não pode encarnar, e precisam de míteres. para que, Nazir, para melhor que se pudesse idealizar quando a gente está no domínio da idealização. Um parent, o que é uma mãe idealiza no plano de mim, o que é ideal de mim, a sua filha? Nós sabemos que há muitas coisas que sejam lá, que são necessárias. Se a gente prende uma unha, uma unha não pode não projetar um ideal para um bebê que ela se ocupe. D'accord? On pode não pode não pode fazer ter da função materna até um certo ponto. Mas os pais idealizam. Mas desde lá a que o filho vem remplir e precisí essa função imaginação que foi projetada para ele, isso é muito perigoso. É muito perigoso. É muito perigoso. É lá que o risco de fazer de ele um psicótico ou um autista ou ou efetivamente um perverso. Isso. É muito arriscado quando a gente faz essa colagem imaginária, quando esses ideais parentais, esses fantasmas, eles se encarnam. A gente arrisca aí de fazer uma projeção no campo dos autismos, das perversões, das psicoses. Porque há justamente esse lapso de tempo. Há sempre algo que se perde aí. É uma criança que é ela antes de qualquer coisa. Como eu sempre digo para vocês, quando nasce um bebê, nasce uma alteridade. Nasce uma mãe primítera. São dois sujeitos que se encontram ali nas suas alteridades. quando uma mãe primípera se acorda, há dois sujeitos que se encontram, dois alteridades que se encontram. Para melhor que projetemos esse filho imaginário, ele não pode se colar à essa projeção que possamos fazer. Além disso, a vida em uma família como na nation como na nation, de fato, não é possível que quando o diabo acessor acessor o entame, c'est-à-dire quando os parentos acessor 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 de uma realidade que ele vai viver com 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 dificuldades com 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 e que o filho também, de seu lado, descobre que seus pais, o pai que é o melhor, o mais forte e a mãe que é o mais velho, ele descobre que são homens e homens ordinários, como todo mundo. Mas é justamente aceitar o entendimento da figura do ideal, que seja o filho que seja com os pais, é isso que vai fazer a vida possível. Senão, a vida é tão possível. Sim. Então, o que Nazir complementa, o que faz essa vida, inclusive, grupal, familiar possível, é que a gente vai se defrontar, dentro dessas quedas, desses ideais, a esse lugar. A criança não é essa criança imaginária que foi idealizada, que a criança traz ali uma alteridade com seus caprichos, suas dádivas, os seus caprichos, o que a gente não suporta também, e que a criança também vai ver na figura desse papai e dessa mamãe, que tem não só o papai o mais forte, ou a mamãe a mais bela, mas também esses papais ordinários, que são pessoas que também são fadadas ao fracasso. Então, essa dimensão de algo que fracassa, do plano do ideal, é o que torna também a vida possível. Por isso que eu acho interessante esse trabalho do Nazir, quando ele faz a gente desconstruir essas idealizações imaginárias em torno das reivindicações identitárias, que são legítimas. Mas o que é mesmo uma reivindicação identitária? Será que a gente pode ir até a origem? Acredito que não. É sempre uma reinvenção, é sempre uma reconstrução, é sempre uma recomposição singular de cada um. Mas o que é interessante, é que a gente coloca todas essas reflexões sobre o que a psicanálise pode nos dar como inspiração para entender esse fenômeno, mas o que é completamente louco, completamente louco, é que no mundo atual, e lá, eu gosto muito do que escreveu Jean-Pierre Lebrun sobre essa nova economia psicológica, guidada por essa economia neoliberal de mercado, é como se fosse um apelo a um imaginário tão plástico, e que faz que, mais 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 mais, mais 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 mais, mais 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 mais, mais 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 mais, mais mais mais, ou, e, para ser meu amigo, eu devo me resumir, e se você não me resumir, não me resumir, não me resumir, você não me resumir, você é exclu, impérativemente. E isso, isso vai da mesma lógica, um pouco, dos redes sociais, que, por uma certa précarização do symbolico, vem lá, a fazer uma espécie de recusação desse nome do Pai, a essa apelagem, a essa imaginação, sem contornos, sem bordes, que vem render o mundo fio, em algum lugar. Ou seja, eu incluo o que é me parece, e eu excluo o que é diferente de mim. eu vou traduzir ao público, porque ele compreende o sentido da discussão, e o que eu estou dizendo, gente, aqui, é que, inspirado na leitura do Jean-Pierre Lebrun, que é um outro psicanalista dali, da Associação Belga de Psicanálise, que eu gosto muito, que trabalha as novas economias psíquicas, a perversão ordinária, o homem sem gravidade, ele vai dizer que, nessa nova economia neoliberal de mercado, onde há uma recusa desse nome do Pai, parece que há um certo fracasso dessa lei simbólica que nos gere, a gente vai ver uma certa apelação de um imaginário líquido que viria carecer aí de bordas, de limites, de contornos, o que faz com que, muitas vezes, a gente se defronte hoje, na contemporaneidade, nessa modernidade, uma espécie de batalhas tribais, de clãs, que inclui e exclui, eu incluo o que me é semelhante, o que é mimeticamente aceitável, e eu excluo o que é diferente. Por quê? Porque parece que, nessa relação imaginária, e aí vem toda essa discussão, dessa recusa da figura, desligada desse nome do Pai, dessa queda, desses referentes, desses marcadores simbólicos, parece que a gente vai perdendo essa capacidade, né, de fazer esses limites, esses contornos, esse retorno a algo que sustenta uma triangulação, né, uma estrutura minimamente simbólica e que garanta, né, algo mais saudável nessas trocas sociais. então isso é uma outra discussão. Mas, eu gostaria que o público, que os que participam, possam também poser perguntas, fazer intervenções, para animar nossa discussão. Se você quiser comentar, também, sobre o Lebrun, Nazir, é como você quiser. sobre o Tô, é claro. Mas, eu também que estamos falando sobre o Inmigração. E sim, sobre o Inmigro, na verdade, o Brasil constitui uma corriga, de um imigração. Mas agora, quem é que diz que é que é que é que é um brasileiro, é que é um brasileiro é um brasileiro? legítimo. Quem pode dizer que eu sou o Brasileiro legítimo? São os Italiens, os Espanyolos, os Portugaises. Eu quero dizer, a partir do momento onde a gente integra um país, onde vivemos em um país, onde trabalha em um país, onde faz o necessário para ser o filho desse país, é isso a nossa legítima. E a nossa legítima não é nada. E agora, o chegando, o chegando massivo dos imigrês nos coloca na questão do que que vai virar de nós a partir do momento onde vamos admitar uma população diferente? É isso que nós nos compostos da nossa diversidade é na medida de assumir os nossos arrivados e tudo em resta nós. nós. Você vê, mas há um acordo, há as lois que nos protejam, há os dois que temos que cumprir, etc. E isso é a solididade nos países, nos direitos e nos deveres, nos instances que protejam esses dois, esses dois e seus dois. Senão, o nós, o nós é sempre... Isso vai mudar, é sempre movendo. E, na medida que ele é movendo e dinâmico, ele pode assimilar de novo os arrivantes. Sim. Vou traduzir para não perder a preciosidade de sua palavra. Então, gente, ele vai trazer esse aspecto que já apareceu no texto dele, de a gente capturar essa noção do nós, quando nós integramos imigrantes, quando nós estamos nesse processo de mixidade, de laicização, de integração do diferente, do que não é da ordem do mesmo, da similitude, que dizer nós, esse nós não deve ser confundido com um princípio homogeneizante. não é porque nós dizemos nós que nós estamos nos fundindo dentro de uma massa. Porque, se nós dizemos nós, e nós temos os nossos referentes, os nossos marcadores sociais, nas leis, nos direitos cidadãos, que nos, vamos dizer, cercam no laço social, nós podemos dizer nós sem necessariamente guardarmos um medo, uma apreensão, de perdermos essa identidade. Esse nós, ele é dinâmico, ele é móvel, ele não é fixo, ele está, ele se processa em todo o movimento de transculturamento, não é nazi, a questão da transculturação, cê-t-à-dire, essa capacidade dinâmica de l'intégração do singulier, do diferente, de o que não é fortemente semblável. E é isso o princípio do cidadão, da cidadania, ou seja, do exercício da cidadania. qual é a minha origem enquanto brasileiro? Será que eu posso resgatá-la, ipsis literis? Ou ela está nessa capacidade móvel, dinâmica, de integração do diferente? A grande problemática no Brasil é que quando a gente entra dentro de uma crise de representação simbólica, que é o que está acontecendo na nossa representação governamental, e nesses fenômenos de desdobramentos diversos, das diversas fés que se proliferam, parece que a gente precisa se apregoar numa visão mais polarizada a figura de um um, que seria garantidor de uma ordem social, mas aí foi um grande erro, um grande equívoco, a escolha desse um, e os equívocos estão se presentificando hoje, nesse contexto de crise, e a gente se apregou também aos princípios, respeitando a religiosidade de cada um, a um salvador que viria ser responsável pela nossa redenção. quando, na verdade, se a gente tivesse num país socialmente organizado, ancorado num princípio de justiça social, respeitando os direitos humanos, a nossa Constituição tão cara de 1988, a gente talvez não tivesse gerindo um processo de crise como esse de uma maneira tão bárbara, tão cruel, tão insana, como a gente vê hoje na nossa realidade brasileira, chegarmos aos índices de quase 500 mil mortos. Então, Nazir, eu vou traduzir à toi a questão de o que se passa no Brésil com a problemática de se representar do governo que, na logica do extremo, a polarização, ele representa essa ilusão de essa figura de um que vem reetablir os princípios nacionais, porque foi sobre isso que foi montada sua candidatura, em paralelo à uma proliferação de diversidade de fãs religiosas, que virem assurando, talvez, à esta precarização do symbolico, algo à esta população que se encontra perdida, que se encontra sem repéter. E isso, nós experimentamos agora, na hora atual, na gestão dessa crise sanitária, uma grande crise que vê as perversas de essa escolha, de essa figura de fãs trompa, que produz como resultado um grande massacre da nossa sociedade brasileira, que chega quase 500 mil mortes, que não tem uma verdadeira gestão respeitosa, da diversidade e complexidade de nosso país. é normal, são os pobres que vão morrer os primeiros, são os maldogios, os maldogios, os pobres, então, em todo caso, todo mundo quer se desvazer desses pobres. ele disse é assim, quem vai morrer os primeiros, são os pobres, os mais desfavorecidos, aqueles que a sociedade vai tentar se livrar deles, né? Então, quando a gente tem uma representação falaciosa, numa projeção imaginária de um representante que viria aí amarrar alguma coisa, a gente está recolhendo os frutos disso, dessa grande falácia, que a questão não está aí, que a inclusão ela está na diversidade, que nós podemos ser nós sem sermos necessariamente uma massa homogênea, né? Respeitando as diferenças, né? A complexidade, a diversidade cultural do nosso país. Essa é a questão de nós, não podemos ser nus, sem fortemente ser em massa homogênea, então, um troupeau, um troupeau que vai à l'abatoir, vamos dizer, né? Que vai direto à l'abatoir. Exatamente. Exatamente. Não precisamos ter esse rebanho, esse rebanho massivo que iria direto ao abate, né? esse rebanho, né? Esse rebanho, né? Alienado aí, né? Que não pode escutar a singularidade nessa, nesses processos de diversidade também. também. Mas, gente, tem questões, tem contribuições, comentários que vocês desejam fazer? Nós estamos chegando aqui quase que ao final, né? Do nosso tempo. seria bom que vocês pudessem participar também. A gente está falando, né? Enquanto... Sim, vamos! Podemos estender, Boni, se for possível, aí mais uns 15 minutinhos. Nazir, se tem perguntas, se tem perguntas, se tem perguntas, Giselle, ela coloca um comentário. Eu agradeço a Nazir Ahmad por seu livro L'enfant adoptivo e as famílias, um grande referencial muito importante para meu trabalho com a psicologia jurídica no tribunal de São Paulo. ser um comentário de... ser um comentário de Giselle Corrêa de Carvalho. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Giselle. Obrigada, Giselle, por sua testemunhação. Obrigada, Giselle, pelos seus testemunhos. Daniele Lima, fecundas aprendizagens. Daniele Neleva, Moac, disse, de très fecundas aprendizagens, aujourd'hui. Sandra Grama Ungaretti, vai dizer, Dr. Nazir Ahmad, eu te agradeço por compartilhar, de uma forma tão clara e tão rica, suas pensões. Obrigada, Giselle. Paola Puertas, uma excelente reflexão sobre a situação atual do Brasil. Sim, Paola, sem dúvida. Um vrai banquê epistêmico. ele diz que está se sentindo lisonjeado. Daniel Lima, as discussões do Bessart são sempre muito ricas, suscitam sempre mais desejo da escuta. as discussões do Bessart são sempre muito ricas, que suscitam sempre o desejo da escuta. Muito bem. Obrigada, Daniela. Ok, são essas as questões. Então, para quem não pôde estar aqui hoje presente, nosso momento será gravado, e eu gostaria de agradecer a todos pela presença, gostaria de agradecer a Nazir, que está aí com cinco horas de diferença, Brasil para a França, dando umas horinhas aí do sábado dele, do final de semana dele, para estar aqui conosco. Nazir, já te remessi vraiment por ter disponibilidade de partager de tão petit temps de weekend a être avec nous, les Brésiliens. Foi um grande prazer para mim, ele responde. Então, Nazir, até a próxima. Um grande abraço e nos cuidemos. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.